Tau Vá Tungu Kul 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 Música 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 A parte de minha vida Música 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 De aima me De aima me Que eu amei Amém. Música, 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 música. Adalá, cum iere, pará que ciumaiere ó, Ciano fí, alú, facú, a roguífe, cufaú, ni música, ni música, 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 Oh, oh, oh Tudo bem, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tudo bem, oh Oh, oh, oh Tu atraphing a cara cu Te iki fair aku Sa nga liangasaku Idi nika rezaku Pazikini, banjaku, turukini, lanjaku Chifanyati, duaku, ditati, wotu, wotu Muzika, muzika kuu Muzika, muzika kuu Muzika, muzika kuu Muzika kuu Muzika kuu Música, música No way, no way Já vai vir no way Vai vir no amor Música, música Música, música, música Música, música, música Música, música, música Música, música Música, música, música Música, música Música